Olá, queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem grava essa oração é o pastor Oswaldo Lobo e eu estou aqui do lado da minha esposa, a pastora Fabiola. Olá, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter agora o nosso momento de oração, o momento em que nós vamos estar orando. Eu quero aí te reforçar, que você esteja conectado, se aquieta, que você faça junto com a gente essa oração. Fique atento aqui à palavra que vai ser direcionada, porque vai fazer grande diferença na sua vida. Hoje eu quero ensinar você a vencer o medo através da oração. Eu quero ensinar você a ser possuído pelo Espírito do Senhor que nos encoraja. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versos 6 e 7, Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. O medo é capaz de nos enganar. O medo é capaz de retirar de nós a confiança, fazer com que a nossa mente sofra uma amnésia e a gente se esqueça das promessas de Deus. Foi o medo que impediu a geração de Moisés de entrar na terra prometida. A geração de Moisés duvidou do Senhor, reclamou do Senhor e murmurou contra o Senhor. Por isso eles morreram durante os 40 anos de peregrinação do deserto. Mas a geração de Josué não foi contaminada pelo medo e tomou a terra prometida. Se você ler com calma 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 17, você vai encontrar um homem gigante chamado Golias, que enfrentou e desafiou todo o exército de Israel. Mas quando ele aparecia para lutar, que ele lançava uma voz chamando os homens para a luta, todos os valentes guerreiros se escondiam em suas tendas. Até que aparece Davi, um homem segundo o coração de Deus, ouve aquelas palavras de maldição que Golias lançavam. Quanto ao exército de Israel, ele disse, quem é esse circunciso filisteu que ofende o exército do Deus vivo? Eu vou lutar com ele. Davi não havia sido contaminado pelo medo. Davi estava cheio do espírito e encorajado pelo Espírito Santo de Deus. A coragem, gente, sem coragem ninguém sai do lugar. Hoje as pessoas têm medo de sair de casa porque vão ser assaltadas, têm medo de sair de casa porque vão pegar uma doença, têm medo de sair de casa porque quando saem de casa uma desgraça acontece, têm medo do amanhã. É gente que nunca abre uma empresa porque tem sempre medo de correr um risco. É gente que não crê no Deus que vence os Golias da vida. Então, para a gente ter, primeira coisa, para que a gente tenha coragem, a gente não pode ficar olhando para o passado, para as ameaças das crises que foram instaladas lá atrás. Existia uma crise, mas Deus te livrou dela. Então, para que a gente tenha coragem, é necessário, gente, entender que a incredulidade é que vai limitar, gente. A derrota não é o paradeiro. Deus chama a sua igreja para vencer. Ao vencedor será dada a coroa da vitória. É assim que Deus... Então, todas as fortalezas que você encontra pela vida, elas não serão problemas diante do Senhor. Porque a vitória vem do Senhor. Não tenha medo do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Cuidado para você não se desanimar. O avanço sobre qualquer problema, ele precisa continuar. Porque se a pessoa desanimar, o desânimo vai contagiar... Se ele contagiar você, ele vai contagiar as pessoas que estão perto de você. Quando a gente está no limiar da Terra Prometida, não deve recuar. Existe um desafio que tem uma promessa. Então, gente, você deve estar com isso. Nessa fé absolutamente mergulhada na possibilidade, na promessa que Deus deu. Não há nada impossível ao Senhor. A fé é que faz a gente se encher de coragem. Aquilo que é impossível se torna possível na mão de quem quer voar com Deus, nos pés de quem quer andar sobre as águas. Quando a gente crê, tudo é possível que crê. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Você precisa de fé. E a fé vai mover a tua coragem. Existe até um favor quando nós estamos insatisfeitos. Por quê? Porque a gente tem consciência de que as nossas limitações são o ponto de partida para a gente vencer. Então, eu queria que você agora pensasse. Eu quero orar por você. Mas queria que você pensasse nos problemas que você tem enfrentado, nas lutas, nas dúvidas, nas incredulidades que têm levado você à desobediência. Eu quero orar por você para você vencer. Todos os seus medos. Diga aí no seu coração do que é que você tem medo hoje. Medo de morrer cedo. Medo de perder tudo. Medo de não conseguir restaurar o casamento. Medo de não conseguir casar e ficar solteiro. Medo de não conseguir restaurar o amor que você tem por uma vida, pelos seus filhos. Medo que você tem de ter uma enfermidade. Qual medo que você tem? Então, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Lançando uma palavra de derrota sobre o teu medo, mas enchendo você da fé do Senhor. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Diga assim comigo e repita. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro diante do mundo espiritual, anjos e todos os seres espirituais, que eu sou filho de Deus, que eu sou perdoado por Jesus Cristo, que me lavou, me comprou, me remiu pelo seu sangue na cruz. O nome que eu tenho está escrito no livro da vida. E não existe nenhuma condenação, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição contra a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu agora dou uma ordem no mundo espiritual, calando toda a voz maligna de acusação, todas as bocas fraudulentas que têm me acusado, que têm levantado fofocas, que têm levantado mentiras. Eu coloco agora a agulha e a linha do Senhor. E eu costuro os lábios mentirosos, para que não se ouça nenhuma só voz desses espíritos imundos, que têm animado outras pessoas para falar contra mim. Eu declaro que o mal não me tocará e eu não terei medo. Eu avançarei, eu irei de encontro aos meus problemas e os vencerei em nome de Jesus. Eu vivo perpetuamente na sala do trono do meu Deus, confiando nas promessas do meu Deus, que não me abandonam. Eu tenho meus pecados perdoados, eu tenho uma vida nova, eu reconheço que lá atrás eu tropecei diante do Senhor, mas que eu também já me humilhei debaixo da potente mão do meu Deus, pedindo que o poder da cruz de Cristo seja colocado entre o meu passado, os meus pecados e a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus agora, declarar que eu estou vestido da minha armadura espiritual. Eu vejo a minha armadura em mim, o capaceito da salvação, o escudo da fé, meu escudo é enorme, e ele apaga as flechas do inferno, flechas inflamadas do maligno. Eu coloco as botas da paz, eu visto a coraça da justiça, o cinturão da fé, e eu, em nome de Jesus, impunho o meu braço direito, a espada do Espírito, e eu lanço fora da minha vida, da minha casa, todo o espírito de medo, de temor do inimigo, eu cancelo aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu, em nome de Jesus, declaro agora e para sempre que o fogo santo do Senhor já purificou todas as áreas da minha vida, por isso eu não preciso temer. Eu tiro da minha vida todo o pânico, todo o medo, toda a depressão, toda a ameaça, toda a intimidação, toda a história de derrota passada, tudo aquilo que tem acumulado no meu coração. Medo. Eu arranco, em nome de Jesus. Eu decido caminhar em fé. Eu decido dar passos largos de fé, em nome de Jesus. Eu tenho, eu tenho, uma espada, como declarou Isaías, e a espada é a palavra de Deus. E da minha boca saem palavras, nos meus lábios, saem palavras tão poderosas, em Deus, que elas são capazes de destruir as fortalezas do mal, derrotar os demônios, desfazer os pactos, quebrar as alianças iníquas, quebrar as consagrações, retirar as enfermidades, e transformar as circunstâncias, em nome de Jesus. Por isso, eu não permito, que nenhuma voz de medo, e de ameaça, toque a minha vida. Eu vou viver em paz. A minha casa vai viver em paz. E os meus filhos vão viver em paz. Porque estamos cobertos, pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor meu Deus, meu Pai. Pai, recebe a nossa oração. Que o Senhor esteja, Pai, com a mão estendida sobre nós. E que a vitória, Pai, já tenha sido liberada sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, sonda os nossos corações nessa manhã, de cada um que está aí junto, nos acompanhando em oração. Sonda, esquadrinha, Pai. Pai, enche eles de ânimo, de fé, de esperança, de coragem, Deus. Pai, traz para eles uma nova perspectiva, que os olhos estejam postos no Senhor e que não haja nada, absolutamente nada, que venha intimidar, que venha fazer com que eles tirem, Pai, a dependência do Senhor. Pai, nós repreendemos toda a incredulidade, todo o medo, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o pânico, Pai. Senhor, e que o Senhor esteja trazendo sobre a vida de cada um deles paz, confiança, enchendo a casa deles, Deus. Pai, e que todas as situações o qual eles têm clamado ao Senhor, aquilo que eles têm pedido, desejado, que o Senhor traga respostas, para que eles saibam que o Senhor tem o controle de todas as coisas em todo o tempo. Muito obrigada, Deus, e que nós declaramos aqui que nós vamos ver, Pai, ter vitórias do Senhor nesse dia. Muito obrigada, Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite, esse mês nós temos uma promoção no Instituto Exo, no cursos.pastorlobo.com, são cursos de libertação, batalha espiritual, guerra espiritual e cura da alma, e todos os cursos, eles estão com desconto de 50%, na página de pagamento, você deve escrever a palavra Êxodos 2021, tudo junto, Êxodos é com a letra U-S, Êxodos 2021, tudo junto, e aproveite esse tempo na plataforma cursos.pastorlobo.com, e os nossos livros que vão te abençoar e vão te preparar para a guerra espiritual estão na loja www.institutoexodos.com, esse mês que vai entrar, próximo mês, mês de outubro, aliás, teremos um curso no mês de outubro de 7 a 10 de outubro aqui em Curitiba, vai ser o curso de discernimento espiritual, mapeando fortalezas e destruindo cativeiros, é um curso de 4 dias que vai abençoar muito a sua vida, se você quiser se inscrever, não perca essa oportunidade, provavelmente vai ser a última vez que nós vamos ministrar esse curso ao vivo, presencial, então depois nós faremos apenas na nossa igreja em Curitiba, ou alguma igreja que nos convide, então não perca essa oportunidade, aproveite agora para você poder comprar a sua passagem, para estar conosco ou para ficar na casa de alguém aqui em Curitiba, tá bem? Ou no próprio hotel do curso, as inscrições estão no www.institutoexo.com Boa noite queridos, fiquem na paz do Senhor, que essa oração e esse testemunho que a palavra deu para você hoje sirva de incentivo para que você se aproxime cada vez mais de Deus em nome de Jesus. Estaremos aqui todo dia, à noite, para abençoar a sua vida e encerrar esse ciclo de trabalho que você teve o dia inteiro. não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar aqui no sininho. Fiquem na paz, tenham uma noite abençoada.